Mãe e seus irmãos, vamos nos botar nos cidades, vamos nos citar, vamos nos retar nossos corações, prepararmos nossas corações para a mensagem, a ser hoje, sabendo que o Senhor sempre está cuidando de cada um de nós, e comigo, a igreja, se colocar de pé nesse momento, o nosso abrigo se ocorre a questão, no hino de número 504, 504, lá no céu. E é cultivado lá no céu, ao lar, muito feliz, nessa nossa esperança, nossa alegria, nossa certeza, nós estaremos lá no céu, os arquivos que tem Cristo como único e suficiente salvador, nossas vidas. A alma é feliz para o céu, onde o amor a preceza me doi, onde os salvos virão, a vida, a presença do seu salvador, lá no céu, 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 lá no céu. Irmãos, é simples, geralmente a gente canta por momentos, né? Dá muita alegria, mas é que hoje nós estamos alegres, porque hoje nós estaremos lá no céu, porque vamos ficar no ritmo mais animado, com alegria, falando. Tenho amigos fiéis lá no céu Lá no céu nós teremos também um dia com Jesus Tenho amigos fiéis lá no céu Que destruam o mundo da luz Sabem serão os lábios aqui Rebatando a loucura de luz Lá no céu, lá no céu Tenho amigos fiéis lá no céu Lá no céu, lá no céu Tenho amigos fiéis lá no céu Eu também vou viver lá no céu E te creio que Deus salvação Não demora um momento de ouvir E morar a alegria no céu Lá no céu, lá no céu Eu também vou viver lá no céu Lá no céu, lá no céu Eu também vou viver lá no céu Lá no céu, lá no céu Nesse lar tão feliz, lá no céu Lá no céu, lá no céu Nesse lar tão feliz, lá no céu Lá no céu, lá no céu Então precisamos cantar ensino somente E com menor E essa nossa certeza E essa deve ser a nossa convicção Amém? Gostaria que os irmãos abrisse ainda de pé Abrisse, isso é uma Bíblia O salmo de número 24 Salmo de número 24 Salmo de número 24 Amém? Amém Estarei dentro O Senhor é a terra E tudo que nela existe O mundo que nela vive Pois é ele Quem fundou sobre os mares Abrilou sobre as águas Quem poderá subir ao monte do Senhor Quem poderá entrar no seu santo lugar Aquele que tem as mãos limpas E o coração todo Que não recorre a índios Nem jura por paus deuses Ele receberá a bênção do Senhor E Deus, o seu Salvador Ele fará justiça São assim aqueles que buscam E que buscam a tua face Abram-se as portas Abram-se as portas antigas Para que o Rei da Glória entre Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente O Senhor valente da guerra Abram-se as portas Abram-se as portas antigas Para que o Rei da Glória entre E que esse Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Amém? Amém Nós queremos conhecer Quem está nos visitando Não ver com ninguém Pela primeira vez Graças a Deus Na casa Mas Que todos sejam bem-vindos Nesta noite De louvor e adoração Ao nosso Deus Que possamos sempre Cabe essa união Essa alegria E queremos orar Orar pelas nossas vidas Deus permitir Que a tua misericórdia Que caia sobre as nossas vidas E permite Que cada domingo Nós possamos estar aqui Em comunhão Em adoração Ao nosso Deus Que o Senhor nos abençoe Que possamos sempre estar aqui E eu gostaria De estar orando Pelo povo Pelos irmãos Que saíram Da suas casas Seus familiares Para todas as nossas vidas Nossos familiares Oremos Senhor nosso Deus Nós queremos te agradecer Pai Que estamos aqui Em tua casa Para te adorar Para te louvar Para agradecer mais O teu santo nome Pai Muito obrigado Senhor Para cada irmão Que está aqui Pai E saiu da sua casa Para te adorar Para colocar diante Do teu altar Cada petição Senhor Senhor Venha visitar Nossos corações Senhor Senhor Venha atender As nossas petições Conforme a nossa necessidade Deus Muito obrigado Pelo público E hoje a noite Muito obrigado Por nós estarmos aqui Senhor Porventura Aqueles irmãos Que não podem estar aqui Por qualquer outro motivo Ó Deus Que o Senhor Posse Senhor Estar comportando Seus corações Incomodando Seus corações Estão desanimados Fritos na fé Ó Deus Que o Senhor Posse estar com eles Ó Deus Incomodando Suas filhas Ó Pai E aqueles que estão Distantes Senhor Por enfermidade Ó Deus Impossibilitável Estar na tua casa Para te adorar Em comunhão Junto conosco Ó Deus Que o Senhor Que o Senhor também Esteja consolando Que o Senhor A estar evangelizando Com as nossas vidas E com as nossas palavras Muito obrigado Senhor Nós amamos E nós dizemos Em nome de Cristo Jesus Amém Amém Já convido Já te louvando Estaremos já louvando Adorando Nosso Santo Deus Vamos ser juntos Vamos chamar a igreja Tchau 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 Tchau